Bem-vindos a mais uma edição do Fim de Semana à Porta e esta sexta-feira à noite há cinema com o Esquema, um filme que teve como produtor o cimbrense Carlos Sargedas. Já de manhã, inserido no projeto Família Mais, no sábado, temos a ação fio a fio a tecer relações para miúdos e graúdos. No sábado à noite, atua Joana Carmen no âmbito do projeto Gente de Cá. Mas há também cinema para toda a família, com mais uma edição dos Domingos em Família. Toma nota já a seguir. Na sexta-feira à noite, temos então cinema com o filme O Esquema, uma película que tem como produtor o cimbrense Carlos Sargedas. Trata-se da história de Alexandre, um jovem rapaz da aldeia que parte para a capital para se tornar o melhor advogado de sempre. Mas na capital vai encontrar muitas tentações que o vão colocar à prova e também os seus sonhos e as suas ambições. Os bilhetes estão à venda. Já no sábado, temos música no Cineteatro com Joana Carmen em mais um espetáculo do Gente de Cá, que nos vai apresentar esta artista local que nos traz o seu primeiro trabalho. Um concerto que promete surpreender o público, com músicas ligeiras, que contam histórias do coração, do vento e do amor próprio. E os bilhetes estão à venda. No domingo à tarde é exibido o filme infantil Coração de Fogo, uma iniciativa para miúdos e graúdos, ou seja, para maiores de seis anos. Um filme que nos fala sobre uma corporação de bombeiros de uma Nova Iorque de 1928, onde as mulheres não podiam ocupar certos cargos destinados apenas aos homens. Mas neste filme infantil há uma jovem que vai provar que é possível ser bombeira. Aliás, que as mulheres podem ser aquilo que desejam, basta somente acreditar. E os bilhetes estão à venda também na bilheteira do Cineteatro. Aproveita ainda para visitar nestes próximos dias, na Biblioteca Municipal de Sesimbra, no piso 2, a mostra bibliográfica que as raparigas também podem e os rapazes também podem. É educar para a igualdade de género o principal objetivo desta exposição, que nos mostra também como é importante colocar um ponto final a todas as formas de discriminação para garantirmos um futuro mais sustentável para todos. Ponto final é mais uma edição do Fim de Semana à Porta. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, divirta-se e não se esqueça sempre pelo Conselho de Sesimbra. E aí Legenda Adriana Zanotto